Meu Deus, 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 bom dia, bom dia, alegria, meu Deus do céu, calma minha filha, calma meu filho, Jesus, socorro. Vem cá, vamos passear, vamos passear? Ah, coitadinho, tu vai? Não ilude ele, tadinho. Agora você veio. Vendido por um passeio. Quem vai passear? Ai, meu Deus, o pai vai levar a passear. Agora sim, gente, bom dia. O Bruno abriu a porta pra eles ali antes que eu gravasse o vídeo, não deu tempo de fazer introdução, as coisas acontecem na minha frente. Bom dia, tudo bem? Hoje eu quero gravar mais um vlog pra vocês. Tchau! Meus periquitos vão todos passear. E tá friozinho, ó, tô até de casaquinho, hoje tá friozinho. E vou tomar café, tô morrendo de fome. Eu quase nunca acordo com fome de manhã. Mas hoje, minha filha, nossa, meu estômago tá nas costas de fome. Então vou tomar café e aí eu vou gravar tudo pra vocês. Não sair daqui sem se inscrever no canal. Primeira coisa de tudo, já se inscreve pra você não perder vídeo. Vocês sabem que quando tem bolo, o café da manhã aqui em casa é sempre a mesma coisa, né? Bolo, café com nata. Café, bolo com nata, não café com nata. Bolo com nata, entendeu? Tô fazendo cafezinho na cafeteira, porque aí já sai pronta a quantidade certa pra mim. Queria muito encontrar o de canela, é o meu favorito, é o mocatino. Mas eu não encontrei mais, acho que eu vou ter que comprar pelo site da Dote Gosto. Porque em mercado americano, as coisas assim, não tem pra comprar. Vamos lá então comer meu bolinho. O último pedaço, acho que hoje inclusive vou fazer um bolo, gente. Porque ó, acabou, não tem mais pra tomar café. Último pedacinho. Ô Jesus, tem de misericórdia da minha vida. Gente, socorro. Eu não sei nem por onde que eu começo. Que ontem eu trabalhei até 11 da noite, então tudo que eu menos queria ver era essa pia. Eu falei, amor, amanhã eu lavo. Ô Jesus, dá-me forças. O que? O Bruno falou pra eu espiar. O que você tá fazendo ali? Tá no forninho, ó. Ela adora tomar sol, gente. Adora. Olha a carinha. E por que você tá deitada em cima da grama, mulher? Gente, lavei toda a louça. Ai, que empenho. Tá estourando aqui na minha cara, né? E agora vai estourar de novo, viu? E agora eu vou colocar a roupa pra lavar. Roupa não. É cobertinha dos cachorros. Quer ver? Pera aí. Aqui, ó. Inclusive, já tava até colocando. Aí eu lembrei. Não tô gravando pras gurias. Eu coloco o edredom deles pra lavar, mas acho que não vai caber a coberta rosa. Será? Acho que não. Vou lavar esse daqui primeiro. E aí depois eu vou lavar esse. E aí tem mais esses aqui, ó. Que são de... Opa! Esse não. Esses dois aqui que são lá das casinhas. E esse daqui que eles dormem aqui na sala. Então primeiro eu vou lavar o edredom. E eu não lavo com amaciante porque eles odeiam o cheiro de produto de limpeza. Então eu só lavo com sabão em pó. Antialérgico, porque o canela tem alergia a produto de limpeza. Então eu só lavo assim e não uso amaciante nem nada. Gente, sabe o que é mais engraçado? Eu não gosto mais de aparecer nos stories, principalmente lá no Guri Independente. Sem tal meio arrumada, sabe? Ai, meu ouvido. Toda vez que eu começo a falar meu ouvido tranca. Des trancou. Já tá bem melhor. Falei pra vocês no vlog anterior. Não tá mais inflamado. Nem tô mais surda que nem eu tava. Mas às vezes eu começo a falar e ele tranca. Daí eu abro a boca assim e ele destranca já. Então, gente, eu vou fazer só um reboquinho. Porque como eu tenho alunas lá e eu tô sempre gravando stories e tal. Como é um perfil que não é assim de dona de casa. Não é um perfil mais lifestyle, né? Lá no Guri Independente é algo mais trabalho mesmo. Algo mais sério. Algo mais empreendedor. Assim, então eu gosto de estar um pouquinho mais arrumada. Já falei com isso até no vlog anterior, né, gente? Então, eu vou fazer um reboquinho assim. Vou bem leve, sabe? Não quero fazer nada demais, assim. Inclusive, eu recebi até aqui, ó. Recebi esse produto e eu vou testar. Ele é um primer blur da Natura, gente. Eu recebi e eu vou testar. Ele tem disfarce imediato e uniformização da textura da pele. Que legal. Eu tenho link e desconto da Natura pra vocês. Vou deixar o linkzinho no box de informações. E o desconto eu vou deixar anotado aqui pra vocês na telinha. Vocês podem correr lá no site da Natura e aproveitar, tá bom, galera? Que tem desconto pra vocês. Olha só. Vamos testar pra ver se é bom, né? Recebi vários produtos. Tenho que gravar pra vocês de recebidos. E esse é um deles que vai aparecer no recebidos. O primer blur. Vamos ver se é bom. E agora eu vou me arrumar aqui rapidinho. Agora sim, gente. Agora sim estou apresentável. Só meu cabelo que tá cada vez maior e mais difícil de ajeitar. E antes que vocês perguntem, não vou cortar o cabelo, tá, gente? Porque quero deixar crescer pro casamento. Como a gente ia casar esse ano? Eu não quero cortar, não, gente. Eu vou deixar ele com pridão por um tempo. Eu queria só dar uma iluminada nele. Fazer umas luzes bem de leve, assim. Mas só depois do casamento. Então como é só o ano que vem, vai ser só o ano que vem. Por enquanto a gente fica com esse cabelo de rapunzel aqui mesmo. E voltamos à nossa mesa de trabalho. Então vamos trabalhar mais um pouco, que temos coisas pra fazer ainda. Agora na hora do almoço eu tô ensinando o meu masterchef, que nem deu bom dia pra vocês ainda. A fazer estrogonofe, né amor? Ontem você... O que você fez ontem pra gente? Ah, macarrão com calabresa. E hoje tem estrogonofe. Aí eu tô ensinando ele a temperar. Aqui vai cozinhar o arrozinho. Devagarinho ele vai aprendendo. É que logo logo as peças vão trocar aqui em casa. Eu vou me tornar o nosso celular. Ah, é verdade. E empreendedor aqui, ó. Vai dar uma primeira e abençoada. Tô treinando, amor. Tem sazon que eu gosto de usar também lá no fundo. Porque ele já fica vermelhinho. Então ele dá um só, tá? Isso. Porque aí... Tem gente que não usa, né? É industrializado. Eu não ligo. Porque aí ele já fica vermelhinho. Olha lá. Os apetrechos dele, os temperos. Aprendeu a fritar alho na manteiga, né amor? É. Vamos ver o resultado desse Master Chef Bruno Dutra. Bonito, hein? Belo nome. Olha só. Ficou pronto o almoço do meu bem. Ele que fez e vai comer resté de ontem, né amor? Sua idade. Ele tava doido pra comer esse restinho de risoto que eu fiz ontem. Que a gente não desperdice. Daí como só tinha pra uma pessoa, ó lá. Aquele que mistura risoto com... Com estrogonola. Vamos ver. Acho que ficou bom, hein? A cara tá bonita, pelo menos. O que vocês acham? E olha só que chegou aqui em casa. Acabou de chegar, gente. Olha de quem, olha de quem. Ai, eu adoro, gente. Eu fico tão feliz. E tá super pesada. Super pesada, ó. Sério. Vou abrir aqui com vocês. Vou deixar vocês aqui. Eu não gosto de rasgar essa cola, mas sempre vem um grampo. Apertei no grampo, inclusive. Gente do céu. A linha completa nova do Boticário, do Esquadrão do Brilho. Eu tava me coçando pra comprar. Olha, filha. Esse aqui é pra deixar brilho no nosso cabelo, filha. Eu acho que não dá certo pra você, mas pra mamãe dá. Gente, é a linha completa. Olha, esse aqui é o spray de luminosidade. Eu vi no Instagram uma menina usando, falando que deixa o cabelo lindo. Eu já me cocei toda pra comprar, né? Gente do céu. Tem o Levin, a máscara, o spray, o shampoo e o condicionador. Chocada em Cristo Jesus. Ai, gente. O pessoal aqui do... É, equipe de relações públicas do Boticário e aqui do Espírito Santo são uns lindos. Eles sempre mandam as coisas pra mim, gente. Olá, Tami. A quarentena pode ser um bom momento para os cuidados pessoais. E para reforçar o cuidado com os cabelos, o Boticário acaba de lançar a nova linha Match Esquadrão do Brilho. 100% vegana. Experimente a novidade e divida a sua rotina de cuidados com a gente. Com carinho, time de relações públicas do Boticário e do Espírito Santo. Ai, gente. Sério. Meu Deus. Olha quantos produtos. Uma linha completa, gente. Nossa, eu sou muito feliz de ser parceira do Boticário. Muito, 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 muito. Boticário é uma marca que minha mãe usa há muito, muito tempo. E hoje eu consegui uma parceria com uma empresa desse tamanho, que é o Boticário. Né? Tipo, fruto do meu trabalho, da minha dedicação, de tudo que eu trabalho e de tudo que eu faço. É muito gratificante mesmo, gente. Ai. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gente, coloquei vocês aí. Achei um lugar ótimo pra colocar vocês, que eu consigo mostrar tudo. Vou mostrar o que chegou aqui em casa, que eu amo quando chega pra eu mostrar pra vocês. Tchan, 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 tchan. Álbum. Se você não sabe ainda que eu tenho uma empresa que faz fotolivros, ó, vou dar na sua cara. Gente, eu tenho uma empresa chamada Laço de Vento, eu sempre falo dela aqui pra vocês. Mas se você chegou de paraquedas, dá uma olhadinha lá no Instagram, Laço de Vento, que tem vários álbuns que eu já fiz e esse daqui chegou hoje. É da minha prima com o esposo dela, o Diogo, a Camila e o Diogo. Eles fizeram um álbum, gente, do pré-wedding. Eles fizeram o álbum do pré-casamento, né? Das fotos do pré-casamento. Olha que coisa mais linda, vou deixar apoiado aqui na mesa, acho que dá pra vocês verem, né? Olha essa foto, gente. Se não é coisa mais linda. Aí ela escolhe as fotos, me manda, eu monto o álbum, mando pra vocês aprovarem. Gente, é tanta foto linda. Olha isso. Tô pulando um monte de página aqui, tá, gente? Olha isso. Se não é maravilhoso esse álbum. Impecável, né, gente? Incrível, 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 incrível. Se vocês também quiserem um álbum assim, se vocês tiverem fotos de casamento, viagem, aniversário, até foto de celular mesmo, também dá pra fazer. Então, me manda uma direct lá na Laço de Vento, que a gente conversa, eu passo pra vocês o orçamento dos álbuns e tudo, tá bom? Muito, muito, muito lindo. Esse tamanho daqui, gente, é um 25x25, tá bom? Só pra vocês terem uma noção do tamanho, ó, na minha cabeça. Ele é bem maior que a minha cabeça. Tá bom? Me chama lá, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. O Bruno tá impressionado com o álbum da Camila. Nossa, Camila. Mano, na boa, na boa. O fotógrafo do casamento dela. Nossa, mano, eu já quero ver os filhos dessas crias, mano. Os filhos dessas crias? Olha os olhos. O olho deles é lindo, né? Bem verde os dois. Que coisa linda. Aqui, ó, deixa eu dar uma opinião, ó. Quando vocês forem fazer álbum, é disso que o povo gosta. Olha que maravilha, mano. Não, sério, sério. Isso daqui, isso tem que estar em todos os nossos álbuns, viu, amor? Já tomou a foto. Foto panorâmica, você gosta? Olha isso, cara, olha isso. Tudo bem que o casal ajuda, mas o fotógrafo, não, mas não. Eles foram às 5 horas da manhã fazer as fotos no nascer do sol na praia. É o Golden... Não é Golden, Golden é a... É a final, né? Ah, é a final. A Golden Shop. É, olha isso. Nossa, olha aqui demais, cara. Que sensibilidade do fotógrafo. Parabéns, parabéns. Gente, já tô na cama, tô usando a lanterna do celular pra fazer luz. Mas... É, queria dizer pra vocês que não gravei mais, porque eu não tava muito legal. Hoje eu acordei num dia que eu... Até comentei lá no Instagram do Guri Independente. Hoje eu não tô num dia produtivo, sabe? Sabe quando você empurra as coisas com a barriga, assim? Tipo, nossa, é aquele dia que... Ai, que você não tem paciência nem consigo mesma. Não trabalhei o que eu tinha que trabalhar. Não estudei. Fiquei de começar um curso que eu comprei e não comecei. Tipo assim, não fiz bosta nenhuma. Vou falar bem a verdade, tá? De tarde, deitei no sofá. Fiquei no sofá duas horas lá sem fazer nada. Tipo assim, não gosto disso, mas também tudo bem. Sabe? Eu acho que a gente tem que pensar que, beleza, um dia eu trabalho 18 horas por dia. No outro dia, tudo bem não querer fazer igual. Então, eu acho que saúde mental é mais importante. Então, hoje eu não tava legal. Eu não sei se tem a ver com TPM. Sei lá se tô de TPM, se não tô. Ah, mas sabe aquele dia que você não tá produtiva, que você não tá legal, que você não... Aquele dia que nem você se aguenta? Eu tô num dia tipo hoje. Mas agora até que tô melhor. Depois que eu comi, o Bruno fez janta. Nem gravei pra vocês, mas ele só fez sanduíche, gente. Pegou sanduíche, colocou na chapinha, esquentou e me deu. Agora eu tô aqui no quarto, tô assistindo Ponto Cego. Comecei a assistir. Mostrei pra vocês no vlog do final de semana, né? Mas não gravei mais nada, gente, por isso. Porque eu não tava legal, porque eu não tava afim de gravar, porque eu não tava afim nem de me olhar na câmera. Então, assim, é... Tudo bem, faz parte, né? O importante é que amanhã é um novo dia e que vai tá tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Por mais que eu tenha gravado, né, mais de manhã, mais à tarde e tal. Agora à noite eu não tava afim. E é isso, gente. Vocês sabem que aqui é a realidade, aqui é dia a dia. Eu, se eu não tô legal, não vou chegar aqui e falar Ai, gente, como é que vocês estão? Não, gente, não tô legal e pronto, entendeu? Vocês também entendiam que vocês não estão legais. E aqui é a realidade, que é a vida real. Agora eu vou continuar assistindo Ponto Cego e daqui a pouco eu vou dormir, tá bom? Amanhã a gente se fala. Um beijo, não deixa de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo.